Tenho muito tempo livre, entretanto o Instagram tem a novidades, não é? Tem a novidades, claro, como é óbvio. Acaba de anunciar uma novidade engraçada, depois de timelapses e layouts, que são duas coisas diferentes, chegou a vez dos gifs. Gosto muito de gifs, gosto muito. Gostas de gifs? Gosto de gif. Da gif. Gosto muito. A nova aplicação do Instagram chama-se Boomerang e permite-te fazer gifs, como já estávamos a dizer. O que faz é simples, tira três fotos horizontais ou verticais num único segundo e combina-as todas num vídeo sem som, que depois se produz e reproduz em loop. É incrível, não é? É um gif. Eu gosto de coisas que se reproduzem em loop. Eu adoro coisas que se reproduzem em loop. A imagem pode ser depois partilhada no Twitter, Facebook e Instagram e se por acaso não tens ou não gostas de Instagram, não precisas, o Boomerang funciona só por si. Eu e o Guilherme experimentámos. Tivemos a experimentar. Tivemos a reproduzir. Tivemos a reproduzir, a produzir e a reproduzir. E o resultado é este. É este. Eu falhei resondamente, mas o Guilherme esteve muito bem. Isto foi o meu gif. Há quarta tentativa e isto aconteceu. Eu acho que o programa todo nisto era muito giro. Podemos fazer 45 minutos disto e depois é o Paul London e os Dama. Como está no programa. Eu acho que sim. Pode ser? Dava, dava, dava. Olha eu, olha eu, que linda. Eu acho que prefiro o teu. Acho que prefiro o teu. Já está bom. Depois tu querias que o Garrido vá jantar contigo, não é? O que é que tem o Garrido? Tens que ir ao Garrido. Pois tem, estou com os dentes todos tortos. Estou com os dentes todos esculhados, é verdade. Sim, senhora. Desculpem. Mas já está bom, tiram a raiz da minha cara daí.